Eita cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu cuzão Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu acho que mais um vídeo pra vocês Já deve ser que estamos no Senhor das Armas, cara Aquele modo clássico aqui no Blow Strike Mais um vídeozinho de Blow Strike Dessa vez aqui estamos no Senhor das Armas E vamos tentar, cara, ficar em primeiro Porque tá difícil ficar em primeiro E esse é um dos modos que eu curto pra caramba Mas ultimamente os caras estão lendários aqui no jogo Então tá difícil ficar em primeiro aqui no game Já vamos pegando dois aqui Já vamos assumindo a liderança aqui Já vamos assumindo a liderança Mas o cara já acabou de passar de mim E assim não dá bom não, né? Assim não vai dar bom não E já tomei aqui um varado E olha, pra quem não conhece o Blow Strike Pra quem é novo aqui no game Pra quem não conhece o Blow Strike O link pra você baixar Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo É só você clicar E você não precisa baixar o jogo Você pode jogar pelo seu navegador mesmo Que o jogo roda em qualquer calculadora Qualquer PCzinho Roda o game, cara O jogo é bem da hora É bem leve E vocês podem ver que o gráfico do jogo É bem da hora, cara Pra um jogo que não precisa baixar Que você pode jogar pelo seu navegador Ou você pode baixar um Launch Se você não quiser ficar abrindo o navegador toda hora Então já vamos que vamos Aqui já pegamos a Rambão E vamos lá Agora eu tô focado Agora eu tô com raiva, cara Eu tô com muita raiva Porque faz tempo que eu não ganho aqui um Senhor das Armas E o meu objetivo agora é ficar em top 1 aqui do game Vamos lá Senhor das Armas Já vamos pegar mais um aqui Vamos lá, vamos lá Foco no Mamilo Foco no Mamilo Deve ter mais cara por aqui Tem mais um arrombado aqui Faleceu Vamos lá, vamos lá Vamos lá O Rankies Tá em primeiro aí O Rankies Tá em primeiro aí Mas não vai ficar primeiro por muito tempo Porque ele vai falecer daqui a pouco Cadê, cadê, cadê Vamos lá Fatiando e passando Cadê um cara aqui atrás de mim Ah não, cara Meu Deus, cara Tirei a vida toda esse maldito, mano Ah, dei assistência Que doença, mano Tem um cara aqui já, ó Já chega atirando assim, ó Já chega atirando assim já, ó Chega atirando assim já, ó É assim mesmo, cuzão Tem mais um aqui, ó Chega atirando assim já também, ó Ah, mano Como que esse cara não morre com arrombão? Nossa, o Rankies Tá com 14 já de frag, mano Caralho, cuzão Vamos lá, time A gente consegue, time Ah, meu Deus Cara, assim não dá não, clã Não vai dar não, clã Que não vai dar o quê, cara? Sair de casa com mim pra caralho, clã Vai dar sim, clã Vai dar sim, clã Sair de casa com mim pra caralho Que não vai dar o quê? Vamos lá Vamos lá Focado, clã É foco, clã Foco no objetivo Vamos lá, mata Ah, mano Morri pra far Morri pra luva de boxe, mano Morri pra arma branca, mano Tão trolando, caralho Vamos lá Tô de snipe já Meu Deus, cara Que doença que eu tô, mano Meu Deus, cara Que doença Não vai dar não Vai dar sim Vai dar sim, moleque Vai dar sim Agora eu vou me concentrar aqui, clã Vou me concentrar aqui Meu Deus Como que eu erro esse tiro, mano? Meu Deus, cara Eu tô uma doença, mano Meu Deus, o tiro não pega O cara tá lagado Tá dando tudo errado pra mim, time Tá dando tudo errado O tiro não pega O cara tá lagado Vou tirar no cara O cara some Meu Deus do céu Não vai dar não, hein Meu Deus, cara Cadê o cara que tava ali, mano? Já tem um cara dando respawn aqui do meu lado Matei um Matei dois Ah, o cara nasce nas minhas costas, mano Vamos lá, time Vai dar, time Vai dar bom, time Deixa eu só sair dessa snipe Porque de snipe no Bloodstrike Eu não sou tão bom, cara Sou uma doença de snipe no Bloodstrike Então é só a gente sair dessa snipe aqui Que vai dar bom Vamos lá Pegar mais um aqui Mais outro ali Saímos da snipe, hein Tamo de subzinho agora Vamos lá, vamos lá Vamos pegar o O Hank aí, ó O Hank aí Vamos pegar ele Vamos pegar ele, time Vamos lá, cuzão Você não vai ficar em primeiro, não Cuzão Ah, tem um cara atindo nas minhas costas aqui Já, time Mata ele, mata ele Deixa que eu mato Deixa que eu mato Deixa que eu mato vocês dois Deixa que eu mato vocês dois Deixa que eu te mato também Deixa que eu te mato também Deixa que eu te mato também Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, não Não, time Vamos, time Vamos, time Vamos, time Matei mais um Vamos lá, vamos lá O cara tá de snipe aqui Ah, não, o Hank Foi o Hank que matou esse arrombado Vamos lá, time Pegou mais um aqui Cadê o Hank? Tá com quanto? Nossa, o Hank tá com 28 de frag, hein Mas eu acho que vai dar Porque quando chegar na granada Quando chegar na granada Ele não vai matar tanto, mano Nossa, eu tô morrendo muito, mano Meu Deus Quase que não mata Tamo de 12 Tamo de 12 Tamo de 12 Vamos lá Que vai dar, time Vai dar bom Vai dar bom O que não vai dar o quê, cara? Sair de casa Comir pra carai O que não vai dar o quê, mano? Vamos lá, time Vamos lá, time Ó, quando o Hank chegar na granada Eu acho que ele vai empacar um pouco na granada Porque é mó difícil matar na granada aqui nesse modo, mano Vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê? Cadê o Niga? Mais um Vamos, 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 time Vamos, time Vamos, time Meu Deus O cara não acerta um tiro de 12 Vamos, vamos, vamos Não vai dar Vai dar, vai dar sim, cara Falta 10 kills pro Hank Acho que vai dar sim Vai dar bom sim Vamos lá Meu Deus Vamos, time Boa, time Vamos, 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 vamos Mata, mata, mata Mata, mata, mata o papai Meu Deus Matou Tamo de pistolinha agora Pistolinha aqui, OP Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, o cara nasce atrás de mim Eu acabo de matar o cara O cara nasce nas minhas costas, mano Olha essa vagabunda Agora você quer vir na faca mesmo, né? Você é a bichona mesmo, hein, doida Mais um Vamos lá Vamos passar desse Hank, mano Ó, eu falei que o Hank Falei que o Hank iria empacar na granada Ele tá empacado na granada, mano Ele não consegue matar na granada, mano Eu falei pra vocês, né? Que ele tô em mim, né? Ah, nossa, eu mato o cara O cara nasce nas minhas costas, mano Ah, não Isso não é certo, mano Isto não existe, mano Olha isso, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos passar esse Hank, caralho Ele tá ali, hein, caralho Vamos passar ele Tem um cara aqui Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Vamos lá, time Vamos lá, time Bem arrombado Bem arrombado Pegamos um Tamo na granada, hein Tamo junto com o Hank, hein Tamo junto com o Hank, hein É só a gente fazer aqui na granada Vamos ficar jogando granada aqui a noite toda, ó Pegamos um já Vamos lá Vamos lá Tem um cara aqui atrás de mim Pegamos outro aqui Tamo passando Nossa, não passamos o Hank, cara Tamo dois aqui, uma nas costas dele Ganadinha aqui na perna da menina Na perna da moça Pegamos uma moça ali Já tem um aqui na frente Vamos lá Tem um cara nas minhas costas aqui Que eu tô ligado Pegamos mais um aqui Pegamos mais outro aqui Mais um granadinho na perna aqui Vai, time Vai, time Vai dar bom, clã Tô em primeiro, clã Tô em primeiro, clã É nóis Confia, mano Confia Vai dar sim, cara Aqui não vai dar o quê, mano Sair de casa Comir pra caralho, mano Vai dar bom sim, caralho Vai dar bom sim, time Morre aí, arrombado Nossa, o cara não morre, mano O cara não morre, time Nossa, eu me matei, eu acho Não, não Vamos lá Vamos lá O surrequim passou Não, não pode ser, mano Não pode ser, mano Morre, mano Morre, mano Boa, caralho Tamo de faca Tamo de faca Passamos o rank já Passamos o rank Vamos, vamos, vamos Vamos aqui na faca Facilzinha Tem um cara aqui Não tem não Vamos lá Cadê, 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 cadê Vem, vem Nossa, morri pra ele Ele me passou Não, não, time Não, time Vem cá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não, não, não Não, não Cadê o cara? Sumiu Ah, não Caralho Não, não, não Time, vai, vai Vai, vai, vai Time, vai, time Vai, time Vai, time Vai, time Vai, time Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, amigo Vem cá, amigo Sou amigo Não Não, não, Hinks Não, Hinks Não, cara Não, cara Não, cara Quero ganhar, time Peguei um Peguei um Vamos lá, vamos lá, vamos lá Time, vai dar Eu acredito Eu acredito Cadê, cadê Onde tem Onde tem Vamos lá, eu acredito Eu acredito, time Tem um aqui Eu acredito Me espera, amigo Me espera, amigo Tô aqui, amigo Me espera, amigo Boa, moleque Me esperou Tem mais um aqui Vamos lá, vamos lá Vamos pegar esse cara aqui, ó Ui, vem Ai, cara Deu uma facada Quase que morre Mais um aqui, o porrentes Vem, mais um aqui É meu Pega, 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 pega Pega, ai Peguei Não, não, não Cara, papo Ui, na faca Nossa, não, cara Você não ajuda nós, não, mano Nossa, tá muito disputado Nossa, nosso, cuzão Nossa, cuzão Ai, tomei granada, cuzão Nossa, cuzão Mais granada Eu boto morrer Ah, mano Ui, paga Nossa, o rank vai ganhar Mais um aqui, o dele Nossa, mano Vai se foder Mais uma que eu perdo, clã Na moral, clã Na moralzinha, mano Quando que eu vou ganhar Uma dessa, mano Quando que eu vou ganhar Um senhor das armas, clã Então é isso, galera Eu tô curtindo o vídeo, cara Perdi mais um senhor das armas Podem comentar aí Joshua doente Joshua noob Que eu aceito Porque eu mereci, cara Perdi mais um senhor das armas Mais um dia Chega minha revanche E eu vou ganhar Essa merda, clã Espero que eu tô curtindo o vídeo Se você gostou Deixa aquele seu like Pra fortalecer aí O Bloodstrike Tá na descrição do vídeo Pra quem quiser baixar Quem quiser acompanhar As páginas do Facebook E tudo Tamo na meta De um milhão de seguidores Na página do Facebook Então deixa aquele seu Like lá na página É isso, valeu Falou, um abraço Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau Tchau